Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu estou aqui em Óbidos, cheguei agora, ainda é bem cedo. A Feira Medieval, ela começa aí, parece que é a partir das 11h30, mas eu já quis vir agora mais cedo, até para fazer umas imagens aqui, pegar algumas imagens da cidade e depois eu vou fazer a feira. Então, bora lá comigo conhecer tanto Óbidos, como a Feira Medieval que está tendo aqui. Bora lá? Gente, vou dar um pulo ali no posto de turismo, porque assim eu pego mais ou menos umas informações do que eu posso fazer na cidade, porque a feira medieval, ela acontece dentro do castelo. Eu achei que fosse aqui essa feira que eu estou passando, mas não é. Então, vou dar um pulinho ali no posto de turismo para pegar algumas informações e poder fazer a maior quantidade de passeio possível aqui na região. Gente, claro. Já com bastante gente aqui, né? Já são quase 11h, parece que tem uma única apresentação agora de manhã. Estou indo lá procurar. Mas vocês sabem como eu gosto de lugar com bastante gente, né? Então, estou bem confortável aqui. Mas eu vou lá, vou filmar para vocês. Provavelmente eu nem fico aqui o dia todo, porque realmente eu não suporto lugar muito cheio. Então, bora lá, vamos ver se a gente pega aqui uma apresentação e depois vamos para outro lugar. Gente, o único problema é a gente resistir aqui as tentações. Porque quando você vai, tem uma ginginha no chocolate, tem um petisquinho para comer. Como eu estou de dieta, então está complicado aqui resistir as coisas, viu? Mas vamos ver se eu consigo seguir firme aí até a hora de voltar. Olha, gente, como que vai fazer dieta numa terra dessa? Complicado, né? Fazer dieta num lugar que só tenha coisa gostosa para comer? Olha o que é a gente chegando, povo. Imagina isso aqui a tarde, como é que vai ficar, hein? Bom, gente, então olha, as atrações mesmo são mais na parte da tarde. Então, agora só vai ter a abertura aqui às 11 horas. Eu vou filmar a abertura, depois a gente, vou dar umas voltas por aí e tal. E depois eu volto, então, para fazer o passeio aqui dentro e ver as atividades que vai ter ali, os eventos que vai ter dentro do castelo lá. E depois eu vou filmar a abertura, depois a gente, vou filmar a abertura aqui dentro e ver as atividades que vai ter ali. E depois eu vou filmar a abertura aqui dentro e ver as atividades que vai ter ali. E depois eu vou filmar a abertura aqui dentro e ver as atividades que vai ter ali. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Fantástico, maravilhoso Mas dá-lhe perna, como sempre Eu nos degraus da vida Nas subidas e nas descidas Já são também quase meio dia No salão a pino aqui na minha cabeça Mas vamos que vamos Vamos passear, porque tem muita coisa Bonita pra ver Música Já fiz então toda a volta Aqui no muro do castelo Agora eu vou sair aqui embaixo Que foi aquele lugar que eu entrei aqui Nessa região onde vai ter os eventos Como vocês podem ver Bastante pra caminhar Mas um visual fantástico que vale a pena E agora eu vou descer E vou ver o que eu vou fazer ali embaixo Gente, acho que pra descer é pior do que pra subir Viu gente Barbaridade Gente, tô bem cansada Sentei aqui nessa escadinha Que tá meio sem passagem de gente Pra descansar um pouco São uma hora da tarde agora Não almocei, tô bem sem fome Que esse negócio de fazer a dieta O organismo da gente acaba aqui Meio que acostumando Sem comer Então nem sei se vou comer agora ou não Mas eu tô tomando uma água aqui geladinha Porque realmente tá bem calor Então eu vou finalizar o vlog aqui De óbidos com vocês Porque ainda tem muita coisa pra filmar Então pra não ficar muito comprido Esse vídeo Vou finalizar então o vlog aqui Que eu fiz então No contorno das muralhas Aqui do castelo Da entrada que eu cheguei aqui E vou finalizar hoje então Com vocês aqui Pra não ficar muito longo o vídeo E depois no próximo vídeo Então eu faço a filmagem Então dentro mesmo ali Onde vai ter As atrações Que ainda vou descansar um pouco E depois eu vou entrar lá Já comprei o ingresso Então como eu falei pra vocês Paguei 7 euros Então pra estar entrando lá E vendo as atrações E aí no próximo vídeo então Eu faço aí com vocês As imagens de lá Então eu deixo aqui um grande abraço Se você gostou então Não esquece de deixar um like Aqui pra fortalecer o canal Se inscrever se você não é inscrito ainda E eu te espero então aí No próximo vlog Um grande abraço aqui De óbidos pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON